Música Queridas amigas e queridos amigos, aqui quem está falando com vocês é o psicoterapeuta e hipnoterapeuta clínico J. Duque de Los Santos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. Isso, as pessoas se queixam tanto de ansiedade, né? Nesses dias que a gente está vivendo, as pessoas se queixam muito de ansiedade, que estão ansiosos e às vezes confundem um pouco, às vezes confundem um pouquinho com depressão, confundem um pouco com angústia. Eu quero fazer uma pequena diferenciação entre angústia e ansiedade. No caso da angústia, a pessoa não aceita intimamente alguma coisa que aconteceu, algo do passado, não caiu bem nela. Ela fala, nossa, aquilo que aconteceu comigo, ou na minha infância, eu na minha adolescência, na minha juventude, não... Sabe quando as pessoas falam, ainda não engoli direito isso. Eu não aceitei, então isso está me afetando. Então nesse caso seria uma angústia. Agora, temos o caso da ansiedade, em que a pessoa não consegue vislumbrar claramente o seu futuro. Ela não confia no seu futuro, ela não vê com fé o seu futuro. Então ela está preocupada, como é que vai ser dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. Pode ser na parte profissional, pode ser na parte afetiva, pode ser na saúde, enfim. Ela não vê claramente com bons olhos, ela realmente não vê com segurança esse futuro. Mas estamos falando do futuro a longo prazo, 5 anos, 10 anos, né? Como é que vai ser quando eu me aposentar, como vai ser não sei o que. Isso seria uma ansiedade a longo prazo. Mas temos também uma ansiedade a curto prazo. Como que vai ser amanhã? Amanhã mesmo, depois que tocar o despertador, né? Como é que vai ser amanhã na hora que eu levantar? Como é que vai ser com o meu chefe? Como é que vai ser no meu trabalho? Como é que vai ser naquela entrevista de emprego? Como vai ser meu encontro com aquela pessoa que eu quero tanto conquistar? Como é que vai ser amanhã o exame que eu tenho que fazer no hospital? Enfim, né? O check-up que eu tenho que fazer? A prova que eu tenho que fazer na escola, na faculdade. Então o que acontece? Essa ansiedade já é a curto prazo. É uma ansiedade do que vai acontecer amanhã. E essa ansiedade, a gente começa a se viciar na ansiedade. E daqui a pouco essa ansiedade com relação... Como é que vai ser dentro de uma hora? Dentro de 5 minutos? Como é que vou me sentir na hora que eu entrar no shopping? Como é que vai ser na hora que eu entrar naquela festa? Não é verdade? Então temos esses transtornos de ansiedade que às vezes até pode começar a ter com uma timidez. E depois ela pode se transformar até numa fobia social, numa coisa mais séria, num transtorno de pânico, num transtorno obsessivo compulsivo, também numa ansiedade generalizada, enfim. Mas não vamos tocar cada uma delas. Eu quero falar em especial daquela ansiedade que faz a pessoa cair, por exemplo, num vício. A pessoa está muito ansiosa. Eu sempre falo aquele caso daquele homem que está no hospital esperando que a esposa está por dar a luz. E ele então fica muito ansioso. E pergunta pra enfermeira, e aí como vai? E aí falam pra ele, olha, ainda está em trabalho de parto e tal, né? E ele é fumante. Então o que ele pode fazer num momento desses? Ele não sabe o que ele pode fazer num momento desses. Não tem nada que ele possa fazer na realidade, né? Então ele vai fumar um cigarro. Outra pessoa, entendeu? Pode usar droga, outra pessoa pode beber, não sei. Cada pessoa, dentro daquela fraqueza que ela tem, ela vai fazer aquilo. E tem pessoas que vão lá pra fora, vão comer cachorro quente, vão comer hambúrguer, vão comer churro. Entendeu? Então são várias formas que a pessoa pode colocar pra fora essa ansiedade. Pode tentar superar de alguma forma. Combater de alguma forma, o que é instantâneo, né? Porque a pessoa, por exemplo, que combate a ansiedade através da alimentação exagerada, de comer fora de horário, comer a todo horário, comer demais, né? Porque não ter horário para comer também é muito prejudicial. Tem gente que não é que coma tanto, mas às vezes também come fora de horário. Então a pessoa come meio dia, no outro dia come três da tarde, oito da noite, não come, né? Então até o organismo começa a fazer um acúmulo de tecido adiposo, até como uma proteção. O organismo, a natureza, né? Ela, entre aspas, pensa assim, né? E essa pessoa vai comer hoje? Vai comer a que horas? Vamos juntar um pouco aí de tecido adiposo, um pouco de gordura para ter o quê? Para ter energia para essa pessoa. Não é verdade? É como uma forma de acumular energia, esse acúmulo dessa gordura, desse tecido adiposo. Então uma pessoa de noite, às vezes, por causa da ansiedade, ela ataca a geladeira. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que ela é muito ansiosa e ela é tímida. Imagina o grau de ansiedade que ela vai ficar também na hora que ela tiver que enfrentar uma multidão, tiver que enfrentar um microfone, por exemplo. É uma prova oral dentro de uma faculdade. Então, realmente, ele vai se sentir muito mal. Se essa pessoa é desses que atacam a geladeira, é desses que tem essa compulsão alimentar, ele vai comer exageradamente também e vai ganhar peso certamente, né? Então, essa pessoa, geralmente, ela pode fazer tratamentos para emagrecer, ela pode ir no psicólogo, no psiquiatra. Mas acontece que, se essa causa, ela está no inconsciente, não adianta querer atacar pelo lado consciente. Ela não vai ter nem força de vontade para fazer um regime. Se ela fizer, ela vai ter aquele efeito sanfona. Ela pode fazer academia, o que for. Se é que ela vai ter força de vontade para ir também todo dia na academia. Tem gente que se inscreve na academia e não vai. Comprar toda a roupinha bonitinha para ir na academia e também não vai. Não é verdade? Então, se essa causa, ela não está no inconsciente, se ela está no inconsciente, a gente tem que combater através do inconsciente. A gente tem que fazer através da hipnose. No nosso caso, por exemplo, a gente faz também para quem está à distância, que não está na mesma cidade, que não pode ir no consultório. A gente faz até um tratamento em audioterapia, um arquivo de áudio, onde a pessoa adquire e ela faz em casa. Ela aprende a fazer uma auto-hipnose. Até o nome do programa é esse. Como emagrecer reprogramando a sua mente com auto-hipnose. Até vou repetir. Como emagrecer reprogramando a sua mente com auto-hipnose. Então, você vai aprender a usar em casa. Esse arquivo de áudio. Vem uma série de especificações como você vai usar. Às vezes as pessoas perguntam, será que vou pegar no sono? Olha, se chegar a pegar um pouquinho no sono, é porque o consciente percebe que tem que abaixar um pouquinho a consciência, tem que abaixar um pouquinho o ego, né? Para que o inconsciente flua e a gente possa fazer esse trabalho com o teu inconsciente. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês percebam que existe uma solução para vocês, que existe uma forma de resolver isso que está lá no seu inconsciente, que é através da auto-hipnose. Onde através desse arquivo de áudio, a gente vai lá procurar onde está a causa, onde está o motivo, e nós vamos ressignificar. E ressignificar é o quê? Dar um novo significado. Aquilo que aconteceu. Porque às vezes aconteceu uma coisa com você, com 4 anos, com 5 anos, e você se impressionou muito. Às vezes você se impressionou tanto, que agora com a idade que você está, com 40, com 50, você está enxergando as coisas ainda como se tivesse 4, 5 anos. Então, ressignificar é a gente poder dar um novo significado, e você poder ver aquelas coisas que te impressionaram tanto, não sei o que foi, uma mudança de casa, mudança de escola, briga dos teus pais, eu não sei o que aconteceu na adolescência, um problema sentimental, você foi largado por alguém, largado por alguém, não sei o que aconteceu com você. Só sei que aquilo te impressionou tanto, tanto, que está te prejudicando inconscientemente. Através, então, desse programa, com a auto-hipnose, a gente vai na causa, vai trabalhar com essa causa, vai ressignificar, e aí nós vamos encontrar uma forma de te ajudar. Porque, na realidade, todos os recursos já estão dentro do teu inconsciente, mas a gente vai orientar você. Eu vou te orientar para que você encontre dentro de você essa solução. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.